Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou bater um papo aqui pra vocês a respeito do mercado livre, dos correios, que a gente tá vendo bastante notícias aí, principalmente sobre a independência que o mercado livre tá querendo ter dos correios promovendo a própria logística. O que é uma bonita propaganda, né? Só que na real não funciona bem assim. E eu vou explicar por que nesse vídeo aqui. O mercado livre nos últimos meses ou anos, não sei, vem trabalhando forte aí pra empregar uma logística própria. Tem os envios fulls, que por sinal muito rápido, eu praticamente só compro no mercado livre por envio full. O que seria esse envio full? Produtos são entregues pela logística própria do mercado livre, tá? Com entregadores independentes. Aí morre aquela falácia lá que o povo fala que, né, correios não tem concorrência. Tem concorrência, tá aí, pra provar, né? Só que ele não tem concorrência em uma coisinha específica que eu vou falar pra vocês já já. Aqui pra minha cidade tá bem legal, né? A maioria dos produtos que eu compro que tem no centro de distribuição próximo aqui é 24 horas. Tá na mão, compro até umas 9 horas da noite no outro dia. Tá aqui. O que não é de próximo aqui, por exemplo, eu comprei envio full. Um produto, acho que de Santa Catarina. Chegou em 48 horas, tá? Então saiu de Santa Catarina. Eu comprei, vamos supor, eu comprei hoje, né? Hoje foi postado, saiu de Santa Catarina. No dia seguinte chegou na minha cidade. No outro dia cedo foi entregue, aliás. Então, realmente bem rápido aí. 48 horas corridas pra entregar a encomenda. Isso é bem legal. O Mercado Livre também tá investindo bastante em centros de distribuições em vários locais de todo o país. pra ampliar, né? Pra todas as regiões esses prazos rápidos. Entrega no outro dia, entrega no máximo em dois dias. Então, tá legal. A Ramoso também tá melhorando essa logística, abrindo centros de distribuições. Porque no Brasil é assim, né? Como a logística aqui é muito falha e o país é grande, se você não tiver centros de distribuições espalhados por todo o país, você não consegue fazer um envio eficaz pra certas regiões. Onde eu moro, aqui de São Paulo é 3 horas. Então, é tranquilo. Várias cidades aqui em volta são cidades de referência pra maioria das empresas de logística. Aqui na minha cidade tem muita empresa de transporte. Pouso Alegre, que é aqui do lado, também muitas empresas de transporte porque fica nas margens da Fernão Dias. Então, é rota rápida. Então, chega tudo muito rápido. O Mercado Livre tem centro de distribuição aqui na cidade. A gente acompanha lá pelo rastreio. Que os produtos saem de São Paulo, Cachamar, geralmente. E vem pro centro de distribuição aqui da minha cidade. Geralmente chega aqui de madrugada, 7 e meia da manhã. Já tá saindo pras rotas de entrega. Já tô conhecendo quase todos os entregadores que fazem aqui na minha região. Inclusive, ontem um me ligou e falou assim, Flávio, é o cara aqui do Mercado Livre que entrega sempre pra você aqui. Você não tá em casa, né? Eu falei, não tô. Tô aqui no centro. Não, aguenta aí que daqui a pouco eu tô descendo aí. Eu entrego pra você. Fechou. O cara já virou amigo já. Também o cara compra desesperadamente. Seu senhor, por isso que eu tô quebrado. Brincadeiras à parte. É muito eficiente a logística que o Mercado Livre está implementando, né? Agora com aviões, rotas e tudo mais, o negócio tá ficando legal. Mas, Flávio, e aí? Aonde que entra o Correios nessa parte? Tudo que você compra, uma boa parte volta. Porque a gente compra, desiste, devolve, faz tudo isso, né? A chamada logística reversa. É o que eu sempre converso com o pessoal aqui dos Correios. A tal da logística reversa é uma das coisas que dá mais lucro pro Correio e mais trabalho, tá? Por quê? Porque a maioria das lojas só utiliza o Correio pra fazer logística reversa. Quando você compra algo no Mercado Livre por envio full, transportadora, dependendo do tamanho do seu produto, obviamente, né? Porque senão você não vai mandar uma geladeira pra mim pro Correio, né? Vamos lá, né? Você vai devolver o produto numa agência dos Correios. O Mercado Livre vai te dar um corte de devolução. Você vai embalar seu produtinho, belezinha ali. E vai lá na agência dos Correios fazer a devolução. Então, essa, né, independência, né, que o Mercado Livre tá anunciando, não é tão independente assim. Porque a logística reversa tá aí e é extremamente muito utilizada, né? Eu sempre vou ali no Correio e fico conversando com o pessoal lá. Cada 10 postagens, 6 é devolução. 7 é devolução. Então, é um volume grande de mercadorias indo e voltando. Por que vocês devolvem tanta coisa? Eu devolvo pouco, não devolvo muito, não. Mas é normal, gente. A gente compra na internet, às vezes chega, não gosta, às vezes não dá certo. Não é tudo que a gente consegue comprar e bater 100% o que a gente precisa, né? Então, a logística reversa serve pra isso. Amazon, Submarino, enfim, várias empresas de venda online utilizam dessa logística. Eu também utilizo da logística reversa, mas eu ainda consigo, de vez em quando, utilizar a Jadlog. Só que eu ando tendo problema com a Jadlog. Também vai ser um vídeo específico sobre isso. Não vou pegar no pé desses caras aí, porque os caras tão de sacanagem. Eles andam perdendo umas mercadorias minhas aí. Por sorte, tem seguro, mais 60 dias pra receber de volta o reembolso. Meu Deus do céu, o Jadlog me ajuda, tira o pé da minha janta. Mas os caras tão foda, né? Nos últimos três meses, só a Jadlog perdeu o envio meu. O correio me enviou tudo bonitinho dentro do prazo. A Jadlog tá dando umas mancadas aí. E essa questão dos envios facilita você tirar aquela dependência dos correios na parte de marketing, né? Por quê? Ninguém quer saber de logística reversa. Não quer saber de entrega. Prazo, agilidade, mercadoria entregando com qualidade tudo certinho, né? Você não vê aqueles produtos tudo arrebentados, que de vez em quando aparecem nos correios. E eu sempre acompanho o pessoal que tá entregando aqui. Normalmente, normalmente, tá? Todos eles cuidam bem do produto. Chega o produto bem embaladinho, tudo certinho. Isso não quer dizer que, né? Num local não vá pôr o seu produto no chão ou outra coisa assim. Gente, isso aí é normal. Eu já vi vídeo desse dia pra trás do cara filmando aí. É, vocês tão vendo aí o Mercado Livre lá? Um monte de mercadoria no chão. O cara separando e carregando o carro. Ô, Fih, você quer que ele põe a porra da mercadoria aonde? Flutua com ela, assim? Tá, ué. Põe tudo no cantinho ali, vai separando, organizando a rota e beleza. Agora é diferente do que você vê o vídeo do cara jogando a mercadoria, chutando a mercadoria. Mercadoria lá tomando chuva no meio do pátio. É diferente, né? Você colocar o negócio tudo ali no chão ali, empilhadinho ali. Depois jogar pra dentro do carro ali. Jogar não, né? Colocar. Organizando ali pra rota que você precisa fazer. Porque os caras fazem uma rota. Traça a rota e eles precisam andar com a mercadoria ali numa certa ordem, né? Pra agilizar toda essa questão de entrega. E agora o Mercado Livre... Meu Deus, Mercado Livre. Ah, aquela pera. Agora o Mercado Livre tá com o sistema de segurança que é a entrega com palavra-chave. Aí o entregador toca a campainha, né? Ô, Mercado Livre, qual que é a palavra-chave? Meu Deus, os caras ficaram pistola. Conversei com os caras aqui também. Meu Deus, o Mercado Livre colocou esse negócio aqui. Agora atrasa um mundo fundo as entregas. Porque os caras chegam lá... Qual que é a palavra-passe? Que palavra-passe? Às vezes é outra pessoa que tá recebendo. Não, ninguém me falou nada. Não, aí tem que correr, ligar pra quem comprou. Aquela doideira danada lá. Então, entrega com palavra-passe. Minhas últimas entregas foram todas com palavra-passe. Eu acho que tinha ouve tempo pra chegar hoje. Deixa eu ver se vai ter palavra-passe nessa daqui. Não teve. Ó, mas é de ontem, ó. Você precisará dizer a palavra-chave medida para o entregador para poder receber sua encomenda. Aí do outro lado. Você precisa falar a palavra-chave correr pro entregador realizar a entrega da sua encomenda. Meu Deus, gente. Que porra é essa, velho? Palavra-chave agora. Não é possível. Os caras estão roubando mercadoria, entregando pra qualquer um. E outra, os caras têm que fazer a entrega aqui, ó. O app é rastreado deles lá. Então, tem a localização e verifica se a entrega foi feita no local correto. Tanto é que, às vezes, quando eu não tô em casa, eles vão entregar pra mim. Como eu já falei, eu já tenho amizade com os entregadores que fazem a minha região. Os caras falam, eu falava, eu preciso dar baixa aqui pra eu conseguir entregar pra você. Outro lugar. Beleza. Eu já falo ali, já dá baixa e depois eu pego ele. Tenho até os contatos salvos aqui já no celular. Mas, gente, como você vai atrasar as entregas, né? Antes, tinha dia que eu costumava chegar a mercadoria do Mercado Livre aqui em casa. Oito horas da manhã. Agora é tudo no final da tarde. Porque virou uma bagunça, né? Com certeza mudaram um pouco as rodas aí. Mas, com essas palavras passe, sei não. Bom, nossa. Tô até acabando a bateria da câmera aqui já. Queria bater um papo sobre essa questão de logística. Nem tudo que a gente vê é aquilo lá mesmo. Um pouco é marketing. Mas acontece. O Mercado Livre tá ampliando toda a sua logística aí pra fazer entregas rápidas. Mas ainda é bem independente do Correios. E não como eles falam pra aí que estão diminuindo a 20% a dependência do Correios. Não, tá independente pra caramba. Vem com essa não. E vamos ver como é que vai sair. Se sai essa privatização. Eu já falei aqui no canal que eu não sou a favor da privatização por N motivos. Na outra hora eu faço um vídeo com mais detalhes sobre isso. Não que não precise. Eu não acho que o Correios presta um bom serviço. Mas também acho que privatizar o Correios não vai ser a solução. E o Mercado Livre, a Amazon e outras empresas de logística estão aí pra provar que não é necessário o Correios pra trabalhar aqui dentro do Brasil. Vocês conseguem fazer envios bons, baratos e rápidos sem o Correios, né? Bom, se ficou alguma dúvida, deixa sua opinião. Vamos trocar uma ideia, vamos conversando. E acompanha aí que a gente vai fazendo mais bate-papos agora de manhã. Porque é mais fácil. São 8h20 da manhã e eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Acordo já. Já tô com a cabeça a milhão ali. Já sabendo que eu vou conversar com vocês. Fechou? Isso aí. Deixa o like. Curta, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Marcar o sininho pra receber todas as notificações. E me segue aqui no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu.